Com a paz do Senhor, aleluia, estou muito feliz de estar aqui participando deste congresso Eu já pude sentir a presença do Todo-Poderoso Nexinha Aleluia, estivemos aqui numa tarde maravilhosa Como o Senhor operar aqui nessa tarde Glória a Deus, eu vi a presença do Senhor aqui O poder da oração, a oração do justo tem muito aos seus efeitos Glória a Deus, em 1 Samuel 9, 10 fala assim Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente O que eu vejo nesse versículo, irmãos Ana, ela foi persistente, ela não desistiu E o que eu digo pra vocês aqui nesta noite É perseverar, é orar, é buscar a face do Senhor Porque quando nós oramos com sinceridade Quando nós passamos diante de Deus O Senhor se manifesta, o Senhor manda fogo no céu e nos abençoa Aleluia, glória a Deus Em Atos 16 e o versículo 25 fala assim Por volta da minha noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Deus Demais companhias da prisão escutavam Os companheiros de Paulo ali escutavam Paulo e Silas orando E Deus fala aqui nessa palavra Que a oração e o louvor de Paulo e Silas Estremeceram o óleo certo naquele lugar E destruíram as cadeias E aqueles muros caíram E Paulo e Silas foram libertos Pelo poder da oração A oração ela faz milagre na igreja Bastante a gente orar, buscar E eu agradeço a minha oportunidade Aleluia